Teologia de John Wesley O amor santo e a forma da graça De Kenneth Collins, editora CPAD Vamos conhecer essa teologia, a teologia de John Wesley Esse copilado de várias obras de John Wesley Demonstrando todo o trabalho dele em forma de teologia E principalmente assuntos que ainda não foram abordados Aqui para você ver mais ou menos a grossura Essa obra tem 445 páginas no total Aqui nós vemos Uma colocação do autor Falando aqui Uma profunda e valiosa articulação da teologia de John Wesley Que avalia o antigo e presta atenção ao novo De uma forma fiel ao passado e atenta ao presente Aqui o autor fala Este livro é muito mais que um resumo da teologia de John Wesley É uma demonstração histórica e construtiva De que a teologia de Wesley representa uma tradição vigorosa A exposição de Wesley oferecida aqui Se caracteriza por uma abordagem cuidadosa e analítica À medida que Collins procura demonstrar as perspectivas de Wesley Em relação à graça livre A fé de um servo E muitas outras questões Collins ao longo do caminho Empreende um diálogo conciliatório Com outros importantes intérpretes de Wesley Enquanto tenta destacar a importância de alguns temas negligenciados Aqui a gente vê Já a primeira folha de rosto Segunda folha de rosto Quinta impressão Meu livro aqui é de 2016 Informações Da editora Agradecimentos Vamos agora ao sumário Este livro tem uma introdução e nove capítulos Introdução Divindade Prática de John Wesley Uma teologia do amor santo John Wesley O teólogo prático O estilo da teologia prática de John Wesley O tema axial Da teologia prática de Wesley O tema axial da santidade e graça A santidade com amor santo A primeira metade do tema axial Lei e graça Graça A outra metade do tema central Obra só de Deus Sinergismo Favor Favor Capacitação Recebimento Resposta Imediatismo Processo O fluxo do livro Capítulo 1 O Deus do amor santo Os atributos pessoais e essenciais de Deus Amor santo Eternidade Onipresença Onisciência Onipotência Os atributos essenciais e a predestinação A obra de Deus A obra de Deus Pai Criador Soberano Administrador A lei moral Provedor providencial Resumo Resumo dos atributos Hoje e amanhã Tendências recentes da cosmologia Capítulo 2 A humanidade criada em amor santo Caída em natureza Humanidade criada como seres complexos A imagem de Deus A queda da humanidade Os efeitos da queda O pecado original Como o pecado original é transferido As consequências do pecado original Depravação total A graça preveniente Os benefícios da graça preveniente Hoje e amanhã Perspectivas contemporâneas do eu Capítulo 3 Jesus Cristo O Deus do amor santo revelado A pessoa de Cristo A natureza divina A natureza humana A obra de Cristo Profeta, sacerdote Expiação Elementos objetivos Elementos subjetivos Rei Hoje e amanhã O Cristo do Alcorão Capítulo 4 O Espírito Santo A perseverança do Deus Do amor santo Administrador da redenção Graça convincente A lei moral A presença do Espírito Como amor santo Os dons e o fruto do Espírito A garantia do Espírito Santo Nuanças da certeza A inteira certeza da fé A questão de um vocabulário especializado A completa certeza da esperança A perspectiva da graça A trindade A cláusula filioque Wesley e a linguagem trinitária A trindade e a linguagem do amor santo Hoje e amanhã A ascensão da religião pentecostal Capítulo 5 Justificação O Deus do amor santo por nós A graça cooperante Énfase católica Arrependimento Obras adequadas para o arrependimento A necessidade de arrependimento E as obras adequadas para isso Graça livre Énfase protestante Fé justificadora A justificação em si mesma O primeiro foco da ordem Wesleyana da salvação A justificação como libertação da culpa A primeira liberdade do evangelho Imputação A questão da sola feed Somente a fé Justificação e regeneração Estão ligadas A diferença entre aceitação e justificação Os elementos temporais são a chave Hoje e amanhã As realidades do perdão Capítulo 6 O novo nascimento O Deus do amor santo em nós A graça regeneradora Como favor de Deus A graça regeneradora Como poder de Deus A contribuição de Peter Bohler Definição de regeneração O novo nascimento como uma necessária transformação O novo nascimento como uma ampla transformação A influência do pietismo alemão O novo nascimento como uma transformação crucial A contribuição de Auguste Herman Frank Os elementos temporais como chave O novo nascimento como transformação libertadora A segunda liberdade do evangelho Wesley mantém seu perdão Seu padrão no novo nascimento O novo nascimento como a libertação para amar a Deus ao próximo Hoje e amanhã A conversão revisitada Capítulo 7 A igreja e os meios da graça Comunidade do amor santo A igreja A igreja em declínio O metodismo como uma reforma da igreja A relevância do pietismo alemão E o moravianismo A infraestrutura metodista A vida cristã prática Os meios da graça O sentido instituído da graça A ordenança da ceia do Senhor A ordenança do batismo Os meios consultivos da graça As obras de misericórdia Hoje e amanhã O que eles pensam sobre a lei natural e política Capítulo 8 A santificação completa A pureza e a excelência do amor santo Arrependimento evangélico Obras adequadas para o arrependimento Fé O equilíbrio do conceito de graça proposto por Wesley As dimensões temporais da santificação completa A santificação completa em si mesma O segundo foco da ordem wesleyana da salvação O que a santificação completa não é O que a santificação completa A terceira liberdade do evangelho A plena garantia da fé Considerações pastorais A respeito do caminho para a eternidade A respeito do caminho para a eternidade Hoje e amanhã Repensar o ordo salutes A ordem da salvação Wesleyana Capítulo 9 Escatologia e glorificação O triunfo do amor santo Reavivamento e milenarismo Escatologia e o reino de Deus Morte O estado intermediário Ressurreição e julgamento Justificação final A questão do mérito A nova criação Hoje e amanhã A teologia prática de John Wesley Como um recurso para o discipulado e serviço Notas Bibliografia selecionada Aqui já vemos a parte da introdução Tá ok A parte do texto A gente faz uma pequena comparação Com esta caneta E vemos que É uma letra agradável Para a leitura Tá certo? Aqui vamos para o capítulo 1 Todos os capítulos tem essa estrutura Aqui Aqui nas notas Todo final De capítulo Ele vai Demonstrar as notas Utilizadas As notas de John Wesley Certo? Que ele utilizou Para criar o capítulo O Kenneth Collins As notas são Com uma letra Bem menor Tá? Mesmo assim Não é tão Difícil de ler Tá? É uma letra que É maior do que a maioria Das letras Usadas em comentários De rodapé Aqui vamos para o capítulo 2 Você percebe já que ele mantém a mesma estrutura dos outros capítulos Ele utiliza Ele utiliza O início do texto Com essa caixa alta Algumas partes estão Também caixa alta e negrito Para facilitar a compreensão Ele coloca alguns Alguns quadros aqui Também Também As notas Todas de John Wesley Capítulo 4 Você já vê A parte do Espírito Santo A parte Pneumatológica Tá? O livro Ele apresenta uma estrutura De teologia sistemática O autor Preparou um livro Em forma de teologia sistemática E isso é muito legal Para o estudo E para a compreensão De toda a obra De John Wesley No final Já vemos a bibliografia selecionada Obras essenciais Sobre John E Charles Wesley Os livros Esta obra de John Wesley Que foi feita pelo Kenneth Collins Editada pela CPAD É uma obra fundamental Para que possamos conhecer Todo o trabalho De John Wesley Que influenciou O movimento Metodista Metodista Wesleyano E o movimento Pentecostal Tá ok? Este livro é mais uma Indicação de teologia Para vocês Se você gosta De nossos vídeos Por favor Se inscreva em nosso canal Dê o like Dê o joinha Compartilhe nossos vídeos Tem sempre alguém Precisando conhecer Essas obras Que nós apresentamos aqui E deixe seu comentário Seu comentário É muito importante Para nós Desde já Obrigado E fique com Deus Tchau 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 Tchau